Fala pessoal vamos para mais um vídeo aqui do canal, pessoal hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui de alerta para todos que estão montando sistemas off grid acerca da segurança pessoal segurança em primeiro lugar, eu vou estar mostrando aqui um vídeo, na verdade são dois vídeos do nosso amigo José, dois vídeos que ele colocou aqui nos grupos de whatsapp e eu consegui conversar com ele próprio acerca do que aconteceu com o sistema dele, o que realmente aconteceu pessoal, ele colocou fogo no controlador de carga por causa de uma ligação errada, então vocês vão estar acompanhando aqui esses dois vídeos dele, eu vou estar falando algumas coisas, o José também vai estar falando no vídeo eu vou estar falando aqui também algumas coisinhas, acerca desse detalhe pessoal, muito cuidado, então vamos ver o vídeo do nosso amigo José, vamos lá, deixa eu clicar aqui para vocês verem aqui pessoal bom dia, bom domingo, eu estou gravando esse vídeo para não acontecer com vocês o que aconteceu comigo, eu tinha dois PWM desse aqui no meu sistema em 24 volts para fazer o 48 que meus meus bichinhos aqui é 48 volts, então eu adquiri esse controlador da PowerMR funcionando perfeitamente instalei ele ontem, liguei as baterias, ele funcionou normal, aí eu tenho seis painéis, liguei os quatro primeiros painéis em série e fiz dois conjuntos descendo, funcionou normal, marcou aqui a entrada de painéis e a voltagem deu até os watts, estava tudo normal aí como eu tenho seis painéis, eu fui ligar os outros dois que estava separado do Y né quando eu liguei os últimos dois painéis que eu vim aqui embaixo conferir, a casa estava enfumaçada eu botei até esse cooler aqui ao contrário, aqui ele refrigera meu quartinho aqui de manutenção eu botei ele até o contrário para puxar a fumaça para fora e o controlador visando, o controlador é bom, não se assuste em comprar esse controlador, estava funcionando direitinho agora o erro foi meu, fiz uma ligação errada lá em cima dos painéis que o disjuntor não desarmou e ele veio a falecer, então eu digo para vocês do grupo, se seu sistema está funcionando beleza, não mexa no time que está ganhando eu quis dar um passo maior que a perna né, coloquei esse MPPT para fazer o sistema 48 volts mas mais uma vez eu quebrei a cara, eu queimei já dois desse aqui ó, de 30 amperes por ligar aqui embaixo ó, não é burrice não viu gente, é vacilo eu usava o disfufatador, então tem que ligar na bateria né, então eu usava ele só para medir a bateria mas quando eu puxei o cabo da bateria, o fio do disfufatador vem junto e alta tensão, aí ele entrou aqui acabou, perdi dois controlador então isso aí é vacilo viu gente, é vacilo, ligação errada, tem que prestar bem atenção entrada, positivo, negativo, eu não sei o que eu fiz lá em cima, acho que eu inverti positivo com negativo lá em cima e deu no que deu aí, falou? então pessoal, veja, presta atenção o que ele estava falando aqui esse momento foi o momento que ele desceu, que viu lá né, o cenário como é que estava e ele até falou aqui que ligou, fez uma ligação errada e depois ele falou comigo e explicou o que foi que houve então na verdade a ligação errada que ele fez foi o seguinte, veja bem o controlador dele estava funcionando na bateria em um sistema de 48V só que ele ligou quatro painéis e ele ligou dessa forma ele ligou dois painéis em série, depois ligou mais outros dois em série e ligou esses dois conjuntos em paralelo né, positivo com positivo, negativo com negativo então ele desceu, foi lá no sistema dele, ligou o disjuntor e viu funcionando normal, tudo bonitinho então após ele ver que estava tudo normal, ele subiu novamente só que ele não desligou o disjuntor, deixou tudo funcionando lá e foi adicionar mais dois painéis, então a ligação dos painéis não ultrapassou o dimensionamento do controlador, não ultrapassou, foi simplesmente ele inverteu os fios que ele fez o seguinte já tinha dois painéis em série, mais dois em série e junto em paralelo então ele foi pegar mais dois colocados em série e também juntar em paralelo só que na hora dele juntar esses dois painéis aqui em paralelo com o conjunto ele inverteu os fios e no que ele inverteu os fios ele criou um curto ali em cima então ele conectou o fio, ele estava me mostrando depois de alguns segundos que ele colocou os plugues lá não estava, ele estava aquecendo um pouquinho mas ele pensou que foi por causa do sol né e não percebeu o que já estava acontecendo lá embaixo e o que a câmera de segurança dele pegou toda a hora do acontecido lá na hora do curto em cima do controlador de carga e veja só o que aconteceu pessoal olha só para aqui, deixa eu ligar aqui para vocês verem ai pessoal, segue a hora do curto circuito essa hora eu estava lá em cima da laje mexendo no fio da placa é onde estava o aladim subindo com a família toda aqui embaixo tenham muito cuidado nas instalações de energia elétrica não é porque eu sou inexperiente não pessoal, é porque houve um vacilo mesmo até os eletricistas podem vacilar ai né hoje em dia todo mundo vacila isso foi uma vacilada no sistema 48 que eu queria fazer ia descer um cabo preto negativo e um cabo vermelho positivo mas a ligação anterior que já tinha era um cabo preto negativo dois cabos preto negativo e dois vermelho então quando eu fui ligar o último eu liguei ele em curto ai deu curto circuito aqui embaixo no sistema e ai olha o que aconteceu ai ó isso eu vim ver depois quando eu desci aqui que eu vi tudo torrado aqui ai como eu tenho câmera no meu quartinho também eu fui puxar as câmeras do meu standalone e veja ai a surpresa ai ó só não pegou fogo na casa porque ele começou a pingar em cima dessas fontes essa fonte tem um pedaço de piso ó com uma borracha em cima borracha de pneu não pega fogo tão rápido e ela é toda em aço então senão eu teria ai um um prejuízo bem maior ai o aladim que já começou a subir ai ó eu fiz negócio com esse inversor com esse controlador ontem com um colega do grupo aquela bateria de unipower né e esse controlador ai bateu os valores mas eu tava gostando dele rapaz tava funcionando perfeito ai nas duas placas nossa tava marcando até os watts que coisa que o outro não tinha né marcando os watts marcando ai ó a voltagem tava em 53 volts tava do painel mandando 60 e poucos volts a ligação lá em paralelo ali em série tava certinha das quatro primeiras placas quando eu fui ligar o diabo das duas ultimas foi onde eu fechei curto ai perdi tudo ai mas foi acidente mesmo não é porque o controlador é ruim não e eu vou comprar outro sou meio doido então fica a dica ai galera cuidado com a instalação ai ó o aladim tá com a família toda dentro do meu quartinho é isso ai pessoal ganhar e perder são coisas da vida é isso ai então pessoal como vocês viram ai ó veja o perigo que é você fazer apenas uma ligação errada isso ele poderia ter evitado se ele tivesse com o disjuntor desligado que você quando for colocar pessoal a instalação dos seus painéis fotovoltaicos o ideal é você estar sempre ali com o disjuntor desligado e você vai lá em cima vai fazer a instalação confere tudo direitinho desce e antes de ligar o disjuntor pessoal é bom dar uma testada com um multímetro você pode estar usando um multímetro ai coloca na escala de corrente contínua veja se a tensão tá de acordo com o que você fez o dimensionamento dos seus painéis e só depois que você ver que tá tudo ok você liga seu disjuntor pra começar a geração fotovoltaica então o nosso amigo José ele não fez isso ele deixou ligado foi lá em cima e foi fazer as ligações e acabou um descuido ele acabou invertendo os fios e acabou nisso ai graças a Deus não ninguém se feriu e também não ocasionou um incêndio queimou só o controlador de carga graças a Deus a perda foi só do controlador de carga mas fica esse alerta ai pra vocês tomarem cuidado na hora de ligação não só em sistema fotovoltaico pessoal em parte elétrica também vai dar no mesmo você tem que tomar cuidado se for possível deixa as coisas desenergizadas para não ocorrer acidente ok pessoal então deixa ai esse alerta compartilha ai nos grupos ai que vocês possam ver e tomar também os devidos cuidados ok pessoal? nesse caso vocês gostaram até o próximo vídeo